São pouco mais de 2,5 km de extensão. A implantação da ciclofaixa na estrada do Bongi faz parte do plano diretor cicloviário da região metropolitana do Recife. No total, 12 bairros serão beneficiados com a ciclofaixa. Todo o trecho irá compor uma malha cicloviária de 22 km. Ela é bidirecional, equipamento bidirecional, ambos os lados de travessia de ciclistas. E ela liga até o bairro de São Martim, através da estrada do Bongi. Ou seja, os principais bairros, né? Aqui, Prado, Bongi e São Martim. E através de outros equipamentos tem a ligação com os outros bairros e outras rotas que já existem na cidade. Segundo o gestor de projetos da Companhia de Trânsito e Transporte Urbana, a região tem uma circulação de cerca de 50 ciclistas por dia nos horários de pico. Seu José, que utiliza a bicicleta para ir ao trabalho todo dia, comemorou a implantação. Agora se sente mais seguro na faixa. Antigamente eu vinha por lá, né? Agora eu estou vindo por aqui. Está mais tranquilo? Está mais tranquilo. A sinalização de solo e de placas foram realizadas. A velocidade permitida para os veículos nestes trechos será de 40 km por hora. Agentes de trânsito estavam presentes para auxiliar ciclistas e motoristas. E bem no primeiro dia da implantação, uma infração foi flagrada. Este carro estacionado bem na ciclofaixa. Josimar teve que desviar. Vamos ver se os carros vão respeitar, né? Ah, essa é a questão, né? Os carros vão respeitar a gente também. De jeito que esse mais direito também tem. Motorista que estacionar ou dirigir na ciclofaixa está sujeito à multa. A infração pode ser grave ou gravíssima de 5 a 7 pontos. No valor varia em 195 reais para grave e a gravíssima chega a 880 reais. Abre a gente também tem que ver se a gente não 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 tem que ver se a gente 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 tem que ver se